Pedi uma letra ao Lenine Ele tava ocupado Tava indo pra Lisboa pra cuidar de um outro lado Mas meu sempre, obrigado Diz que eu precisava muito Me expressar em português Citando a lusofonia, ele disse Prescindimos da palavra Eu e você Cheguei pro Arnaldo Antunes Ele ainda não tinha voltado Voltaria só depois, acho que era feriado Estava fora até o dia 2 Encontrei Charles Gapan Pedi o número do Nando Reis Mas ainda não liguei Mas ainda não liguei Não liguei Sei lá por que razão Fica para o próximo disco Seja quando ele for Talvez nem seja mais CD Só uma música no computador Fica para o próximo disco Seja quando ele for Talvez nem tão breve assim Talvez não Mandei e-mail pro Frejá Ele topou participar Ele topou participar Tava de férias com o Rafa Acho que era Guarujá Só me pediu pra eu aguardar Escrevi para o Erasmo Pra fazer um disco junto Mandei uma mensagem longa Razoavelmente longa Onde eu explicava tudo Ou quase tudo Mandei recado pro Alceu Por intermédio de um amigo meu Era pra ele dar uma canja Numa música dele mesmo O celular nem respondeu Fica para o próximo disco Seja quando ele for Talvez nem seja mais CD Só uma música no computador Fica para o próximo disco Seja em que formato for Talvez nem tão breve assim Talvez não Fica para o próximo disco Computador 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 Fica para o próximo disco Computador 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 Tchau, tchau. É tipo isso, a sensação que eu tenho é que uma porteira de uma fazenda cai, entendeu? E não um castelo no país de Gales. Diga alguma coisinha.